Uma fábrica comercializa chocolates com uma caixa de madeira, como na figura. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões externas em centímetros estão indicadas na figura. Sabes também que a espessura de madeira em todas as suas faces é de meio centímetro. Qual o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira, como a descrita para embalar os chocolates? Galera, preciso saber o volume da madeira, meu Deus! Gente, detalhe, a caixinha de madeira, que desespero. Olha só, a caixa de madeira, no caso, é forma de um paralelepípedo, no caso, pelo desenho, a caixa aqui é fechada, beleza? Eu vou ter que fazer o volume, galera, no caso, da madeira. O que eu pensei? Você tem a caixa, eu vou fazer o volume, o volume do paralelepípedo todinho, certo? Então, imagina, faz essa visão assim, vou fazer o volume de todo o paralelepípedo, beleza? Aí, depois, eu vou fazer o volume da parte interna dele. Esse espaço que fica aqui é o volume de madeira, porque é o seguinte, a madeira tem uma espessura. Então, primeiramente, o volume do paralelepípedo, o volume dele. Vai ficar aqui 20 vezes 8 vezes 20. 20 vezes 20, 400. 400 vezes 8, 3.200 centímetros quadrados. Agora, eu vou diminuir essas dimensões em meio centímetro. Meio centímetro. Como assim é, meu time? Vamos lá, presta atenção. Tem que a base. A base tem uma espessura de meio centímetro aqui, olha. E vai ter uma espessura de meio centímetro em cima. Então, eu vou tirar meio aqui em cima, meio aqui embaixo. Então, não vai ser 8, vai ser 7. Agora, essa parte aqui tem uma espessura também da madeira. Aqui, olha, meio centímetro aqui e meio centímetro aqui. Então, eu vou tirar meio e meio, vou tirar aqui, olha. Vai ficar 19 centímetros aí no caso, beleza? Tem mais uma outra região. Então, o que acontece? Tirei desse, tirei desse. Agora aqui, olha. Deixa eu apagar esse pedacinho para ficar menos, pior para a gente. Eu vou tirar essa espessura aqui. E vou tirar essa espessura aqui. Meio e meio, estou tirando 1. 19. Vou fazer essa conta agora. O novo volume é 19 vezes 19 vezes 7. Que é o volume útil, entendeu? O volume útil aí no caso. E eu tenho muita coragem para fazer isso. Meu Deus, vamos lá. Vou fazer 19 vezes 19. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 1, 9. 9 com 8, 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 7, 9, 16. Isso dá 361. Por que eu não pensei que era 361? Porque eu não sabia, né? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 3, 21. 21, 21 mais 4, 25. Vai ficar aqui no caso. 3.200 menos 2.527. Se tiver uma coisa que termina com 3, eu marco logo. Pô, sacanagem. Tem duas alternativas que terminam com 3. Você sentiu a preguiça aí, né? Galera, seguinte. Então, vamos lá. Peguem e prestemem loucamente. 10 menos 7, 13. Aqui fica 9. Menos 2, 7. Eu já dou espiada até alguém que terminou com 7. É letra C, gente. É letra C. Aqui fica 31. 31 menos 25 é 6. 673. Detalhe. Por que eu não poderia vir aqui calcular a área dessa madeira que está aqui na frente depois das outras? Porque você tem um BO, você tem interseção entre elas aqui que você teria que retirar. Putz, várias interseções e depois você tinha que tirar só aqui. Nossa, sua vida ficaria um caos. Essa aqui é a melhor maneira. Acredite só. Falou, galera.